Falo-te-laik, o seu Parlamento Nacional no Governo, ato cria lei IDA, onde bando a organização PSAT, hala juramento e a nação selou. Falo-te-laik, o seu Parlamento Nacional no Governo, ato cria lei IDA, onde bando a organização PSAT, ato lhe bale, barra o juramento e a nação vizinha a Indonésia, mas tem que o juramento e o rai-laram, onde sura a bandeira RDTL, no Constituição RDTL, ato cria lei IDA, onde bando a organização PSAT, ato lhe bale, barra o juramento e a nação vizinha a Indonésia, mas tem que o juramento e o rai-laram, metinaro tem que 차 dream, não tem car con���aku universeito dentro da cidade de igreja, tem Broker Problema, mas afinal situações, estabilidade 어머Daniel online tem que aprender um esforço, amornos momentos, paraром, ter角i ele há um esforço a Inigar. Faça, parabéns, obrigada. confiance na Inigar. Ele vem 당신 e esperança de Mediterrânto, com uma decisão capaz. Precisão com ela einfachenh DetC? Dimento que esse soldado, eu tenho risco de medir a pragmaticão, está no espaço, a crítica, a surma, a minha agora é a evolução, a evolução, a avaliação. Deve ter liberado e liberado e de ter levado para depois, de ter a liberação de um processo, e tem que continuar o processo, e deve ter que continuar. A gente despegue. A gente despegue. E quando a gente despegue, a gente despegue, a gente despegue e a gente despegue. A gente despegue e a gente despegue, a gente despegue. e na Roma vai a fazer aqui. Mas a Lutser nem vai fazer aqui, mas vai fazer aqui. Lleu, leu e da venança. A beleza do mundo é tentação arte. Se ele vier uma Roma, ele vier uma Itaú, tem que vier mal. Mas se ele vier uma Roma, vier uma terceira pessoa, é um diabo. Por que terceira pessoa, mas é uma leu. Leu é influenciado, mas envenenado. Mas o Itaú, vai formar não é arte, mas Itaú. e aí os governos eu me en偵 e o governo eu não acredito. eu tenho Concordando para visionar eu pago com o juramento eu não vou av.'' 以itamos? era que mov자 eu que devia a te ajudar nós hicimos até até que passam a militar eu conjunto com a bandera depois do株... Então eu não tenho o bambucá que eu esses можешьacking paraimiصar aqui. Eu não tenho nada mais smel santé sempre o avôso. Quem é mais? Há oiwão! A cada uma! Eu não tenho certeza que vos senhores deputados é que não lidiou a respeito, no qual é o leg�ismo do захOSTato, e a Bíblia para a�ye, a Bíblia para a�ye, a Constituição para a Berliminha, não é que o nacionalismo nem é de mim e o patriarismo nem é de mim. Falou-teixe-nos e os membros do PSAT, a cria amizade com a organização de SiraCelo. Não é que contribui para a paz, a estabilidade e a arrailaram. Ferri Suárez, Zémen. Se inscreva no canal e ata a notificação, até não, ainda para vocês ativerem com a informação de você. Obrigada.